Quero cumprimentar a vossa excelência, os demais membros da mesa, deputados e deputadas, a população que acompanha a sessão. Quero cumprimentar também o deputado Usain Bacri, que está em isolamento social, desejar recuperação rápida para ele, para toda a equipe. Nós sabemos que esse vírus é um vírus perigoso e exige todos os cuidados necessários para preservar a vida. Nós estamos caminhando para ter o maior número de infectados no mundo, também o maior número de óbitos. Isto não é um bom lugar, o primeiro lugar nesta pandemia. Já ultrapassamos vários países. Estamos disputando o primeiro lugar com os Estados Unidos. E isso é péssimo. Então, os modelos matemáticos do mundo todo estão indicando que o Brasil deve caminhar, se seguir este ritmo, deve caminhar para um número muito grande de óbitos no Brasil. Então, aquela ideia do presidente da República de imunidade de rebanho, que ele ainda não tirou isso da cabeça, o resto do mundo, todo mundo já recuou quem tinha esta proposta. Porque percebeu que com esse vírus não dá para dar o mesmo tratamento que é dado a outros vírus menos letais. Isso significa 70% da população brasileira infectada, se deixar ele correr solto. Então, veja, isso seria mais de um milhão e meio de óbitos no Brasil. Isso seria uma catástrofe tão grande, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico, porque isolaria o nosso país completamente, por muito tempo, das demais economias do planeta. Então, não é inteligente esta proposta do presidente da República e de alguns seguidores que estão teimando com as autoridades de saúde do Brasil e do mundo. Então, é preciso rever essa posição. Essa ideia, inclusive, infeliz do presidente de incitar a população para ir invadir hospitais, isto é inaceitável. Essa ideia do presidente e seus seguidores também de desestabilizar politicamente o próprio país, o próprio governo que ele preside, isso também é inadmissível. Portanto, é preciso que todos os poderes que têm condições de fazer frente a esta loucura que se instalou no governo central têm que tomar todas as medidas necessárias para conter. Não dá para deixar ele seguir em frente. Também, aqui no Paraná, nós estamos vendo o aumento significativo do contágio do coronavírus, e aí o governo pode fazer mais do que tem feito até agora. Por exemplo, nos servidores públicos. Nós temos serviço público que pode ser dispensado nesse momento, o atendimento presencial. Eu vou citar, por exemplo, as escolas. São 2.200 escolas no Estado, que podem perfeitamente, por uns dias, suspender temporariamente a presença de professor, de funcionário nessas escolas. Por que tem que ir todos os dias para essas escolas? Tem que pegar ônibus lotados. E aí também provoca a presença da comunidade lá na escola, inclusive de estudantes, para ir buscar material impresso. Então, é preciso que o governo faça mais. Dá para fazer e não precisa nem pôr dinheiro em algumas medidas. Isso contribui para reduzir o contágio, a circulação do vírus no Estado do Paraná. Então, e tem medidas que... Deputado, professor Lemos, um minuto para concluir. Deputado, aceita, por favor, seu dispositivo aí. Certo. Ok. Então, veja. E aí tem algumas medidas que precisa de dinheiro. Por exemplo, para as pessoas que estão sem renda, com baixa renda, é possível dispensar o pagamento por alguns meses da água, da taxa de água e de esgoto. Pode suspender a tarifa de energia elétrica. Vários Estados já fizeram isso. Aqui o Paraná se limitou a retardar a cobrança. Então, não pode pagar agora, vai pagar depois. Não, mas tem Estados que suspendeu o pagamento por 90 dias. Então, isso é medida que você ajuda essas famílias para não precisar sair de casa para tentar ganhar o dinheiro para apagar a luz, para apagar a água. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?